A Rússia, presidente sírio Bashar al-Assad, faz viagem surpresa ao Moscovo para agradecer a Vladimir Putin o apoio militar. Eslovénia registrou-se um incêndio de grandes proporções num campo onde se encontram milhares de migrantes. Iêmen, devido à contínua violência, os civis debatem-se com falta de alimentos e de combustível. Afeganistão, as forças governamentais lutam para expulsar os talibã de áreas em redor da província de Helmand. União Europeia, governos holandeses e luxamburgueses ordenados a recuperar dinheiro de corporações que fogem aos impostos.